Música Oi gente, Hagan aqui e voltamos com mais um vídeo de Like It Ah, da última vez, nós paramos aqui na frente da nossa linda casinha com os cachotinhos E com todos esses dragões policiais pela cidade E a cidade cheia de mentiras pra todos os lados, cara, caramba Quanto mais pessoas perto dela, mais tem essas manifestações Engraçado que se não fosse ela aqui, esses bichos não apareceriam Então quer dizer, será que isso gera algum perigo? Não, a mentira não ataca a menos que você queira enfrentá-la Isso aí parece meio com a realidade, você tenta enfrentar a mentira e a mentira te ataca Por exemplo, vamos aqui, a gente fala aqui com a mentira Eu já investiguei a área toda, aí você fala Mentira! Ah, mas só uma porrada, ó Pô, já era Caraca, nós somos fodas Bem, a gente questionou, nós questionamos essas garotas aqui Na verdade isso aqui é um garoto Mas pelo amor de Deus, velho, isso aqui é um garoto, olha só Parece que isso aqui foi um cara, velho Ele é um cara, é um cara muito gay Pode falar, sério, cara Bem andrógeno, andrógeno demais Caraca, velho, eu acho muito esquisito Pessoas muito andrógenas, sabe, velho Ou é homem ou é mulher, sei lá Nós falamos aqui Com essa doidinha Nha, o sono Ela tá com sono, mas ela não tá na cama Ela dorme de dia Ela não sai Ela não sai de dia Só pode sair à noite Tá muito óbvio Quem é vampiro, né Quem é o vampiro Aí na hora que o carinha questionou O doidinho aqui Ele Ele mentiu Mentiu pra caramba Ah, então vamos continuar Vamos ver o que a gente pode achar dentro da cidade Tá os dois doidos aqui E aí Hum É você Sozinha É, aqui realmente tá É você Sozinha Aham Entendo Ele fez algo com você Caraca, esse aqui é totalmente desconfiado, hein Por que a pergunta Pessoas e dragões trabalhando juntos é Uma ocasião bem rara Deixa de ser racista, cara Hum E quanto você sabe sobre dragões Ah, eu não sei Quero dizer Eu não sei nada sobre mim Entendo Então eu te direi o que sei É Chifres e asas Você consegue colocar essas coisas para fora quando quer? Bem Eu consigo, mas isso toma conta de mim E eles tem um formato estranho Então Ainda não tem estabilidade Isto não particularmente requer muita coisa Além de aplicação de força, mas Esses são os símbolos de ser um dragão Pare de fazer essa cara Como se estivesse gostando Aham Como se estivesse gostoso Pode comer tudo Não ligo Hum Vocês policiais Tem um bolo muito gostoso Ela tá comendo coisas além de mentira? Polícia Bolo Delícia de bolo Bolícia Tem diferentes tipos de dragão Eu não me lembro de nenhum do mesmo tipo que eu E você é? Eu como mentiras Eu consigo sentir o gosto Mas se não for uma mentira Não enche meu estômago Por que isto? Outro tipo único de dragão então? Parece que dragões sempre nascem por razões especiais Estamos tentando entender o que nós somos Mas ainda não sabemos Aqui tem muitos dragões? Sim, tem mais ou menos uma dúzia sob custódia da polícia Os dragões do ladrão Custó... Custarda? Hum Ah, sim Estamos protegendo eles Protegendo Como eu disse antes É muito raro dragões e humanos viverem juntos Nossa força policial é especial E coopera com as pessoas Mas eu não confio muito em humanos Pelo que nós sabemos Tem uma grande chance dos ovos de dragões Aparecerem antes de humanos Mas aí eles são vendidos Como decoração Ou como escravos E muitos foram roubados Escravos de corações Feitos para trabalhar Para alguém Sem serem tratados bem Entendeu agora? Quando nasci Também fui trancado em uma cela Para um show Mas o capitão me salvou E depois disso Ele me deixou entrar no grupo Nós também trabalhamos Para salvar dragões Como o Brett Que são tratados injustamente Por que as pessoas fazem isso com dragões? Hum Devido a raridade Somos dragões então Não sabemos exatamente por que Mas é raro ver um dragão como você Que confia nas pessoas e trabalha com eles Apesar de que eu certamente não considero ele Uma pessoa tão confiável assim Brett Mesmo assim Se você acredita nele Eu, Teobado Leo Hertz Coração de leão Não vamos interferir Teobado Só o sobrenome que é massa Mas o primeiro nome Meu Deus do céu Mas eu recomendo ficar Pronta para qualquer coisa Quando se trabalha com o humano Então Tentar não ser maltratada? Sim, mas Tem uma diferença de vida Dragões ordinalmente Vivem meio que muito Então É comum que Ele vá morrer antes de você Eu já tive esta experiência Ah Então Se um dia você for deixada Completamente só Pode vir para nós Estaremos grátis De te proteger Você no lugar dele Entendi Me desculpe Se me sentir solitária Com isto Mas Vai demorar Até lá você deve Permanecer animada Todo dia Minuto e segundo Com quem você Valoriza Ok Vou animar meu papai Ei Isto que você disse Telefone Leão Carta Ou algo assim Este é o nome verdadeiro Do papai? Teobado Leo Hertz Não me diga Que ele não te contou O nome dele Ah O nome do cara É Teobado Leo Hertz O nome do de cabelo branco É Teobado Teobado Cara Nossa A mãe dele não gostava dele Cara Teobado Leo Hertz Que nome de retardado Obrigada Eu também concordo Retardado Certo Desculpe Tu sabe Doces Obrigado Seu capitão Que susto Velho O cara Tava do lado de fora Já me esperando Então É pra cá Que você veio Fedelha Leo Se divertiu Bastante Anotou algo Bem Eu fiz isso E aquilo E blá 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 Ah Entendo Vou tomar Uma nota Sobre Sobre essa foto E o resto Me pergunto Se isto vai servir O que vamos fazer? Conversar com um certo Mentiroso Vamos nessa Ei Leo O que? Você gosta de mim? Diga o nome de três coisas que eu gosto Ah Dinheiro, cerveja e mulheres Ah Correto Eu sou uma mulher Mas você é só uma fedelha Então Você me odeia? Sim Odeio seu tipinho O que? Idiota Se eu te odiasse Eu não estaria te levando comigo por aí Estaria? Ah Você mentiu sobre me odiar Ah então Isso significa que você gosta de mim Eu gosto de você também Bem Isto foi uma mentira também Como assim? O oposto de uma mentira Sobre uma não mentira Por trás de uma mentira De uma não mentira O oposto de uma não me... Vamos lá Vamos falar Com certo mentiroso Mentiroso? Ah Já sei Já sei Que ele está mentindo aqui nesse caralho E aí E aí Maninho E aí Maninho Deixa eu fazer A dança da tribo Ao redor de você Uh Dunga Bunga Bunga E Bunga Bunga Fala Tchau Oh É Noite passada Eu estava lendo Aí eu tirei um cochilo Ouvi um grito Então Ouvi um grito Que acordou Aí eu tranquei Tranquei a porta Eu nunca saí daqui Afinal Seria perigoso Se o lobo Conseguisse entrar Oh Você contou Algumas mentiras Vou explicar Assim que cuidarmos disso Hum Ele cheira mentiras Mas Eu não sei Se tem certeza Cheque minhas anotações Se lembre de que ouviu Por que você nunca me diz a resposta Quando você já sabe Ela, Léo? Porque assim que você vai Progredir Na sua idiotice Se eu ficar te contando Faz sentido Derei meu melhor Hum Qual as mentiras Que você contou, hein? O lobo é perigoso Mentira Você ganhou 100 dispensas 50 G Ah Eu sabia O lobo não é perigoso Quem é perigoso É você e sua família Essa safada Eu apenas concordei Verdade Eu tranquei a porta Verdade Eu acho que é Deixa eu ver Essa mentira de dois olhos aqui Eu na verdade Nunca saí Eu acho que é verdade também E agora? Eu tranquei a porta Mentira Isso é uma verdade Droga Era uma verdade Você é mentira Então Ataca 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 Você saiu Você saiu Aham Tô sabendo a verdade Você não trancou a porta Você saiu Noite passada Sua irmã te viu Saindo de casa Kate Você saiu sim Seu mentiroso Você me contou Que sua irmã Era do tipo Quieta Que nunca falava nada E ela falava Mas ela falou Com essa garota Entendi Além disso Parece que foi você Que pediu a ela Para não falar Ou sair de casa E mais Nenhum animal Foi encontrado Pelos arredores Da cidade Então realmente Não tem lobo algum Tem? Então por que? Hum Já que é perigoso Lá fora Especialmente Quando tem estranhos Pela cidade Hum Não viu que Alguém foi atacado Eu não queria Que ela visse Esse tipo de coisa Então Não falei nada Sobre isso Então Sobre esta lenda Dos vampiros Você falou Que não a conhecia Mas um livro Na biblioteca Tinha informações Sobre vampiros Um diário Eu suponho O autor Parecia ser Um tal De Jail Regfile Um parente seu Certo? E esta foto Junto com o seu Jail Tem você e sua irmã Com seus nomes Escritos atrás da foto Também Hum Eu fui pego Malditos pirralhos Escovidu Você evidentemente Falou para sua irmã Que não havia Recordações Sobrando Sim realmente Este é o nome Do meu pai Então a lenda É real Certamente Somos descendentes Dessa família De vampiros É Hum Você não ia sair Dessa cidade Em pouco tempo? Hum O que você quis dizer Qual Porque Está uma noite Sombria Hoje F Eita porra Caralho Velho O bicho Deu o que? Uma paulada Na cabeça dele Caraca Mordeu a cabeça dele Mordeu a cabeça Léo É a mesma coisa Que aconteceu Com o informante Onde ele se foi? Onde ele foi? É se aconteceu A mesma coisa Com o informante Porque você não está morto Eu vi ele pra fora Ele é bem rápido Não consegui pegá-lo Não Tudo bem Temos que segui-lo Os tiros devem estar bem Mas Feitas Talvez esteja em perigo Não consigo Vai Cadê a sua irmã? Cadê a sua irmã? Caralho O que tem aqui? Uma vela Trancado Brilhante Tá Vamos Caraca Vamos achar como saiu daqui O cara mordou nossa testa Que loucura Um livro grosso Um livro está marcado em uma página Um livro está marcado em uma página Caraca Como é que a gente sai daqui? Um livro grosso Um monte de livros Um espelho Caramba, cara Vassoura? Uma vassoura Tá, vamos tentar sair A tranca está presa Parece resistente Mas o que Meio que parece que Ele já fez isso antes, né? Me deixa ver isto aí Hum O que? Isso é meu? Esse troço de suco Estava deixando difícil de enxergar Ah Jogar um suco na cara dele Ah, entendi Ele pegou uma daquelas frutas do amor E jogou na cara dele Cara É tão crudento Aff Quando formos a outra cidade Vou te comprar um novo Ok Se os capitões se encontrassem Com a equipe toda Eu ficaria mais tranquilo Mas Me pergunto Se existem outras saídas Vamos aqui Que vai subir Um coelho de pelúcia Uma vassoura Um livro está marcado numa página O que? Ele tem lido Como matar vampiros Enfim uma estaca no coração Corte a cabeça deles Acho que este é o livro Que Kate estava lendo O que isto significa? Talvez tenha mais alguma coisa Neste quarto também Significa que ele estava pensando Lendo como matar vampiros Então ele estava vendo Como matar a irmã dele Ah, a irmã dele é a vampira Ah, finalmente Descobrimos a verdade Seu safado O próximo livro Que ele estava lendo Era aqui Um livro Está marcado numa página Isso é um livro Sobre vampiros também Vampiros são fracos Contra a luz do sol Isto é verdade Parece que machuca Eles a beça Mas espera aí Quando eu vi ele Pela primeira vez Que mentiroso Que mentiroso Nós temos aqui Se é o que eu acho Se o que eu acho Estiver certo Ah A irmã dele está bem? Se eu vi ele no sol Pela primeira vez A irmã dele não pode Sair no sol A irmã dele só brinca A noite A irmã dele sempre Está no quarto Ele está lendo livros Como matar vampiros Ai meu Deus Isso é muito óbvio Hum, bem Ele falou para ela Parar Não sair quando tiver Estranho por perto Então Ela nunca saiu Do próprio quarto Eu acho que Devemos perguntar A ela umas coisas Hum, safadinha Safadinha Você está aí? Você está aí? Nem ouve Você vai matar Rachel de susto Rachel Eu quero conversar Não adianta Ela está dormindo? Talvez Não tenhamos mais tempo Transbordando de mentiras Não consigo mais Mantê-la sob controle Uma inundação De mentiras Quando você é Dirigido Por mentiras As coisas Ficam irritantes Se elas estão Bem transbordando Vou diminui-las Tenho que comê-las Mentira Isso Bora lá Sua mentira safada Aê Boa Vai Caramba Limpou tudo? Hum Hum O que é isto? Uma chave para algum lugar Eu acho E que as portas estão fechadas Hum Ei Léo Você não vai morrer Vai O que? Isso do nada? Se você morrer Mesmo eu Ouça Só calha a boca E me siga Sobre o resto Eu vou te proteger Caralho O que foi isso Doido? O que foi este som? Isso daí é horrível Não ligue para esse Tente ignorar Caraca Que mentira mutante É essa Me matem Eita porra Só destrancado Caralho Isso aqui são pessoas? Uma bagunça As páginas arrancadas Daquele livro Com o passar das gerações O sangue de vampiro Em nossa família Enfraqueceu mais Tem uma pequena chance De um de nós Nascer com sangue de vampiro Mais densa que o normal O controle de seus poderes É instável E talvez Acabe atacando pessoas Sem perceber A convivência com humanos É difícil de prosperar E mais Logo depois de se mudar para cá Uma regra foi feita Para evitar uma criança Nesse caso Nascesse Duas crianças Nasceram de nós E uma delas Nasceu com Grande concentração Do sangue vampiro Seus poderes Não foram ativados Mas não deve demorar muito Porém Eu não conseguiria Encostar um dedo Em minha criança Minha esposa Também morreu Depois de dar luz A segunda criança Então Eu não quero perder Mais ninguém Amanhã Eu farei uma discussão Com os humanos Da cidade Hoje a noite Está sombria Então Um deles acordou Como vampiro Mas o outro Não tem nada Então Um desses irmãos É na verdade Um vampiro Não me diga É isso aí E um deles Não suga sangue Ou seja Um deles Tem que beber sangue Para sobreviver Talvez Todos os habitantes Da cidade E os animais Foram atacados Tá porra Todos os habitantes Da cidade Foram mortos Eita porra Esse cara veio De onde Ordens do capitão Estou aqui Para te salvar De onde Você vem Senhor Sou um dragão Das sombras Isso não me permite Ignorar obstáculos físicos Ei vice capitão Deveria ter uma garota Nesta mansão Viu ela em algum lugar Uma garota Este é o último quarto Que eu chequei E tudo que achei Foram vocês dois Eita porra Rachel não está aqui Cadê o capitão Ele evacuou o informante E seu assistente Então foi patrulhar lá fora Eita porra Capitão está lascado Parece perigoso Ei O que você estava Sussurrando aí Não se tire daqui Rápido Depois disso Quero que vá Tomar conta do informante E o que suas ordens Significam para mim Senhor Brett Por favor Só desta vez É melhor que pegue eles Ouviu Estamos fora Ouça Não é que eu esteja Te ajudando Eu vou até a informante E depois procurar Pelo capitão Obrigado Está ajudando muito Tissundere Tissundere Eu chamo de Tissundere Aquelas pessoas Que fingem ser ruim Mas na verdade É legalzinho É uma confusão De mentiras e verdades Um monte de sentimentos Ruins e incertos Temos que fazer algo Sobre isso rápido Opa Dizia ali da Mentira deficiente Opa Tem outro Mentira deficiente aqui Caraca Pronto Nós temos que ir Tem um monte Caramba Peraí Deixa eu dormir aqui Pera Hum Vem dormir na mesma cama Aqui gatinha Descansar Boa Boa Vamos descansar Peraí Vamos aqui Salvar Porque ninguém é burro Burro não salva Quem é inteligente salva Essa é a diferença De nós Ninhos Ragani E todos meus ninhos Dá Dos outros Pessoas que jogam Porque nós somos Fodas Hum Na esquina Que a mulher morreu A verdade será revelada Eita porra Eita porra Está quase sem óleo Mas posso acender um tempo Por um tempo Capitão Ele está morto Alguém morreu de novo Olhe ele Não Não Senhor capitão Hum Ah Essa sensação Parece que eu morri Bom dia Senhor capitão Seu sangue não foi sugado Hum Eles falam que sangue de dragão Não é tão bom Ainda bem Hum Senhor capitão Você é um fantasma Espírito Zumbi Sou um dragão imortal Sou um morto vivo Imortal Ele Ele não pode morrer Este cara Corte ele Cozinhe ele Coloque ele no forno Não morre Mas ele acabou de reviver Então duvido que possa fazer muita coisa Ah Ele se regenera Olha que coisa interessante Sim Você está certo Quem me atacou Foi aquela garota Eu fui pego De surpresa Então Como você pode ver Hum Você foi pego pelas costas Foi Depois disso Ela correu para lá E do nada desmaiou Então O outro veio Deixe o resto conosco Mas Somos os experts Aqui Como pode ver Me deixe descansar um pouco Se algo acontecer Estou bem aqui Beleza Eu vou deitar morto aqui Enquanto vocês vão lá Porque eu morro E levanto Ele vai ser simplesmente Ele vai simplesmente dormir Ainda tem uma faca Enfiada nele Vamos lá F Hum Hum Então a menininha Ela não morde Para tirar o sangue Mas ela ainda tem o sangue De vampiro Então ela corta as pessoas Para sugar o sangue delas Que coisa estranha Salvar Aqui mesmo Aqui mesmo Vamos lá Eita porra Ah Sua irmã era culpada Eu sabia da verdade Seu filho da mãe É bom te ver de novo Eita olha a mentira Aê Cara Não tem como mentir Na frente desse dragão Já chega de mentiras Cara na real Sério Quando eu te conheci Você estava lá fora Quando o sol ainda estava forte E eu achei o resto do diário Daquela prateleira Dentro do quarto Atrás da cozinha De acordo com aquilo Só um de vocês Herdou o sangue de vampiro Mentiras Eu não estou mentindo Hum Fui eu que atacou ela A noite passada E sugou seu sangue Você vai acabar sendo devorado Criança Fui eu que atacou Os habitantes O meu próprio pai Eita porra Ela matou o próprio pai Eu fiz tudo isso O Rachel não fez nada Não adianta Tentar defender sua irmã Cara Eita porra Vovov Ele Ele mentiu tanto Que ele já está virando Uma própria mentira Véio Não responda perguntas Que eu nem sequer fiz Você não devia mentir tanto Se não está acostumado a isto If Hum Não é muito grande Não É muito grande Muito triste Eu não quero Então você vai esperar Que ele seja devorado Por mentiras Não quero isto também Você tem que fazer isto E só você pode Porque Eu sou um mentiroso também Hum Coma tudo Que ele Não consiga mais Coma tudo Até que ele não consiga mais Contar mentiras Vou fazer isto Vamos Vamos Eita poxa Caraca O final Ela se aproxima A batalha final Vamos atacar A mentirinha A mentirinha Me atacou Me atacou Mentira ataca Mentira ataca Vou acabar com a mentira Com o golpe Ha Não Primeiro ataca A mentira A mentira Isso Vai Vai Eita porra Vai Agora é com você Safado Caramba Caramba Espero que você não morra Suas mentiras Serão todas tiradas De você Você não pode Continuar defendendo Sua irmã Adeus Você ganhou 220 de experiência 240 de grana Você acabou com mentirosa Vou comer Vou comer Vou comer tudo isto Para você Rachel Vixe É porque a Rachel Tá sangrando Entendo Papai guardou Este segredo Este tempo Todo Eita porra Me pergunto Se vampiros Conseguem Sustentar Com o sangue De animal Ahá Porque tem Sangue humano Em mim Também Claro Rachel Você atacou Alguém Noite passada Noite passada Eu estava Dormindo Eu estava Dormindo Certo Será que foi Não importa Então Tenho certeza Que um lobo Entrou dentro Da cidade Se autoconvencendo Das mentiras Se autoconvencendo Você devia Tomar cuidado Rachel Irmão Me desculpe Por estrangular Você Eu me senti Estranho Do nada Ele tentou Matar ela Caranga Todos os habitantes Todos os habitantes Se foram Depois desse Incidente Nós caçamos Todos os animais Aos arredores Apenas meu sangue Não laça ceia Não tem muito O que fazer O que vou fazer Pessoas Viajantes Eu saí Uma noite Rachel Saiu De casa Quando cheguei Achei Rachel Dormindo E uma Humana Faz quanto tempo Que descobriu Que estava Mentindo Na mesma hora Que menti Sobre Ser Deditivo Eu te fiz Perguntas E mais Você tem o hábito De sorrir Quando mente Devia tomar cuidado Com esse tipo De hábito Haha Sabe Eu acho Que prefiro Muito mais Você agindo Naturalmente Assim É Isto me Desgasta Mas Todas as peças Estavam à vista Será que você Você está certo Talvez eu queira Alguém para me parar Eu sabia Que Isto tudo Era só O egoísmo Tanto meu pai Como eu Fomos contra Esta regra E não conseguimos Torcar um dedo Na em Rachel Mas pensando melhor Acho que houve Uma boa razão Para a regra Hum Vou ter que me resgatar De alguma forma Essa cidade Se tornou tão vazia Aliás Você está um pouco Manchado de sangue Eu posso te emprestar Minhas roupas Se quiser Não Queremos Dar fora daqui Antes que esses caras Acordem Eu fui ajudá-los E levei um burro O senhor capitão Desmaiou Tá porra Ela tá cheia de sangue Na cara Que merda é esta Não me assuste E isso Não é aquele troço De biscoito Que o Levin mencionou O que ele quis dizer De qualquer forma Eu não entendi Ele só me deu uma porrada E sangrou minha cara Talvez o mundo Nunca saiba Acho que é melhor Continuarmos Soninho Temos que andar Por este caminho De novo Se não gostou Vou te deixar aqui Eu gostei Eu gostei Eu gostei Cuide-se Garnier Tchau Ei Me carrega nas suas costas Todo cheio de sangue Desc Pedra Papel Tesoura Se você ganhar Tudo bem Entendi Aqui vamos nós Pedra Papel Terminou É isso ai News News Terminamos Like It Oh Sim Vamos voltar também Depois com o resto Também Vocês sabem como é que é Porque nós somos fodas E vamos fazer todos Os Like It Se gostaram desta série Leo E Efina Dê muitos likes Muitos 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 Favoritos Compartilhe com seus amigos Se inscreva Se não for inscrito E é isso ai Gente Muito obrigado Por ter assistido Brett Neo Ao zeramento Nós somos fodas Nós descobrimos a verdade De quem era o vampiro E tudo ficou bem Praticamente Ela continuou lá É isso ai Obrigado Agane aqui Agane partindo E até o próximo RPG Maker Obrigado a todos E fui Ei Para onde vamos agora Um lugar Que não Precisa dar tanto Seria ótimo Algum lugar Cheio de diversão E jogos Ou algum lugar Legal E Leo Quando eu ficar Mais inteligente Vou comer suas mentiras Por você também Talvez Não devesse focar Em aprender E a ler primeiro Por que está tão feliz Fim Obrigado a todos Que assistiram Falando Obrigado Fui Fim 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 Fim